Meu tupete Oi Tudo bem? Deite-se Ou sente-se Coloque-se numa posição confortável E se permita sentir A S M R Hoje o vídeo Vai ser De scratching Deixe Deixe Vamos lá. Não se esqueça de deixar o like. Eu me esqueço de pedir pra você deixar o like. E eu sei que às vezes você se esquece de deixar também. É importante qualificar o vídeo e deixar comentários. Porque aí o YouTube entende que você gostou do vídeo. Mas só deixa o like se você gostou de verdade. E só comente se quiser realmente. Olha o que eu tenho aqui. A minha placa já tá toda estragada. O jeito é esperar de 100 mil chegar. Tá muito calor. Tá muito calor. Tá muito calor. Tchau. 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 Deixa eu limpar você. Aqui desse lado Agora desse Aqui desse lado 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 E aí Hoje Mais um Amizade 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 Amizade